E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Corre pessoal pra aproveitar as promoções de Halloween da Playstation, separei aqui alguns títulos que tem pelo menos 50% de desconto, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é Resident Evil Revelations 2, edição de luxo, ele está saindo por R$ 51,99, uma economia de 60%, bora pro próximo? Eu não quero! Pacote triplo Resident Evil, está saindo por R$ 81,80, uma economia de 67%. Esse pacote pessoal, ele vem com Resident Evil 4, Resident Evil 5 e o 6. Porra! Tudo isso! Bora pro próximo? Resident Evil 7, Biohazard, está saindo por R$ 49,75, uma economia de 50%. Bora pro próximo? Isso aí! Resident Evil 0, está saindo por R$ 20,87, uma economia de 75%, bora pro próximo? Days Gone, está saindo por R$ 99,75, uma economia de 50%, bora pro próximo? Que demais! Metal Gear Solid V The Phantom Pain, maravilhoso jogo, está saindo por R$ 20,87, uma economia de 75%. E é isso pessoal, essas foram as ofertas que eu selecionei da promoção de Halloween da Playstation. Essas ofertas vão até dia 4 do 11 de 2021. Todos os links vão estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro. Playstation! 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 A CIDADE NO BRASIL